Olha bem pra essa caminhonete, ela te lembra algum carro que você já conhece? Agora olha essas duas, uma do lado da outra. Vocês acharam elas parecidas? Pessoal, essa aqui é uma Dongfeng Rich Set, que é a prima, não é nem prima, é a irmã gêmea chinesa da nossa Frontier brasileira. Até dois dias atrás eu não sabia da existência desse carro, até que um amigo meu comprou ela e me mostrou, falou, Gui, olha só, é uma Frontier, é toda uma Frontier, só que com alguns detalhes diferentes. Hoje, nesse exato momento, é a primeira vez que eu tô vendo ela pessoalmente, e a gente vai conhecer ela junto porque tem muita diferença em relação à nossa Frontier brasileira, tá pessoal? Então o que acontece aqui? Assim como a gente tá mais familiarizado agora com a Fiat Titano, né? A Peugeot se juntou com uma marca chinesa pra fazer a Landtrak. E a Nissan fez isso também, ela se juntou com uma marca chinesa pra fazer uma caminhonete pro mercado da China e alguns outros países. Como a gente aqui é vizinho da Bolívia, do Paraguai, é muito comum a gente ver esses carros, só que eu ainda não tinha, nunca tinha visto a Rich Set. Então a Nissan, ela juntou com a Dongfeng, e criaram uma marca que chama Zengizou Nissan Automóveis. E aí você pode encontrar essa caminhonete com a marca ZNA ou Dongfeng. Quais são as diferenças dela? Tem diferença no motor, porque outras vezes eu já mostrei aqui pra vocês que lá na Bolívia, regra da Bolívia, né? Nas leis de lá, pra você ter uma caminhonete diesel, o motor tem que ser no mínimo 4.0 a litragem. Então essa caminhonete aqui, ela vai ser gasolina, e ela tem um interior também diferente. Então além desse visual levemente diferente, o interior dela é bem diferente da nossa Nissan brasileira. Então vamos começar aqui por fora, tá? Pra vocês conhecerem bem. A frente é muito nítido que todos os detalhes do carro são iguais. Portas, retrovisores, né? Inclusive essa aqui é uma versão topo de linha, ela vai ter câmera 360 graus, né? A maçaneta. Todos os detalhes do carro aqui são iguais. O que vai ter uma mudança vai ser como se fosse um facelift, né? Então a frente dela é uma frente diferente, tá? Essa parte aqui lateral é a mesma, ó. A parte do paralama é a mesma, mas o farol ele muda, o para-choque ele muda. Aqui a gente tá vendo dois modelos que eles têm uma diferença por conta do facelift. Em 2021 a Frontier mudou, né? Então aqui a gente tá comparando como se a gente estivesse comparando com uma Frontier 2017-2018, tá? Depois que ela veio com essa gradezona maior. Então ela tem o DRL, tá? Tem essa grade bem grande. A tradicional câmera de ré na frente aqui. Ela é toda full LED, os faróis têm projetores, tá? O capô dela, vocês podem ver que ainda é o capô da antiga, né? E não o capô da nova, porque como eu falei, ela ainda é do facelift, do primeiro modelo. A chave dela muda um pouco, ó. Essa é a chave dela, enquanto a chave aqui da brasileira é essa chave tradicional da Nissan mesmo. Mas é uma chave presencial, tá? Ó, não vai acender o DRL, mas dá pra gente ver que ele faz todo esse formato aqui. Essa caminhonete, essa unidade, ela tá com moldura de paralama, tá? A mesma moldura de paralama da Pro 4X. E olhando aqui a parte traseira dela, ela vai ter um para-choque diferente, né? A lanterna traseira mais simples. E como eu falei, no facelift da Nissan que teve em 2021, eles aumentaram consideravelmente a altura da carroceria. E essa aqui, ó, você vê que ela tem uma altura menor. Mas, essencialmente, é o mesmo carro. Deixa eu mostrar o interior pra vocês, que eu sei que vocês devem estar louco querendo ver. Olha o interior dessa caminhonete. Olha que legal. Você vê que a essência do carro é a mesma, né? O teto solar, as luzes, toda essa parte aqui são as mesmas. O que muda mesmo vai ser toda a parte dos bancos, o volante. Aqui, ó, toda essa parte da porta muda. Vou até comparar com a minha. É, ó, todo o desenho da porta muda, tá? Vai ter uma central multimídia de 10 polegadas. O painel aqui vai ser um painel analógico, né? Bem parecido com a nossa frontière brasileira mesmo, só com uma telinha pequena. Mas eu achei muito bonito esse banco, viu? Ó, tem umas costuras bem legais. Tem um console central aqui. Tem porta-copos. Tem o porta-objetos aqui. Tem até um outro espaço aqui pra guardar coisa. Que é a manopla do câmbio. O seletor de tração. 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida. O freio de mão é eletrônico. Tem o auto-hold. E tem um acabamento em madeira muito bom. Ó, acabamento em couro. Eu gostei bastante desse interior dela. Olha só que joia. Aqui tem a saída do ar-condicionado. Ó, aqui na parte de trás também, ó. Tem detalhe em madeira, tem detalhe em couro. Essa costura aqui é um detalhe que imita uma costura em couro, mas é plástico. Igual o que acontece na Hilux. Mas vamos ver aqui. É, aqui na parte da frente vai ser couro mesmo. O banco é elétrico. Vamos ligar ela. Ó, vem o botão em start-stop. Vamos ver a buzina. Essa é a buzina da Frontier chinesa. Aqui do lado esquerdo a gente controla toda a parte da central multimídia. E do lado direito a gente controla o piloto automático. Então ela vai ter piloto automático. A central multimídia vai ter Apple CarPlay, Android Auto. Achei a qualidade dela muito boa. Ó, couro por todo canto. E é toda chinesa. É toda chinesa. Não sei se vocês viram, tem hora que a gente liga ela. E aparece... É que agora já está aparecendo em inglês, mas apareceu uns detalhes em chinês. Deixa eu abrir o motor para vocês verem, tá? Porque o motor também é uma curiosidade aqui desse carro. A Rich 7 usa um motor 2.0 turbo gasolina de 228 cavalos e 36,7 quilos de torque. É aquilo que eu falei para vocês. Na Bolívia, para ter motor a diesel tem que ser um motor no mínimo 4.0. Então a maioria das caminhonetes lá é tudo gasolina. Eu acho que motores a diesel vão ser só em caminhões, em caminhonetes maiores. Até as caminhonetes full size. No caso da Silverado, por exemplo, a Silverado gasolina é 3.0, né? A diesel é 3.0. Então vai ser só as RAM, que são 6.7, que também vai ter motor a diesel. Então todas as caminhonetes médias lá tem motores a gasolina. Eu pesquisando, descobri que esse motor aqui é um motor Mitsubishi. Aqui essa nomenclatura, na verdade, está escrito ZNA, que o pessoal me falou aqui, que traduziu é o Zengizou Nissan Automóveis. Mas esse motor é um motor de origem Mitsubishi. Eu até procurei aqui levantar a capa para ver se tinha alguma inscrição Mitsubishi, mas não achei. Dizem que esse motor usa em vários carros. É um motor bem comum. Segundo o proprietário dessa caminhonete aqui, ela bebe. Ela bebe. Ela está fazendo uns 5 km com litro, mais ou menos. E eu imagino que vocês querem saber o valor do carro. Imagino que vocês querem saber o valor do carro. Quanto custa comprar uma caminhonete dessa zero quilômetro, igual foi comprada zero quilômetro lá. Na Bolívia ela custa 37 mil dólares, o que beira os 200 mil reais em dinheiros brasileiros. Porém, sabe como na Argentina tem aquele negócio de transformar o câmbio? Tem o câmbio oficial, tem o câmbio paralelo? Nessa transformação, uma caminhonete dessa zero quilômetro lá no dinheiro brasileiro custa cerca de 140 mil reais. E é aí que o proprietário achou um bom negócio comprar esse carro. Porque aqui no Brasil com 140 mil reais você não vai comprar uma caminhonete média. É uma Nissan, essencialmente, que todo mundo conhece. Que é confiável. E ela tem essa diferença de ser a prima chinesa da fronteira. Olha o DRL aqui, que legal. Ele acende aqui também. E é uma curiosidade. Aquilo que eu falei, ó, o capô dela tem os amortecedores, né? Tem a manta acústica aqui, então você não precisa pôr a aleta. E é uma curiosidade, pessoal. Esse carro aqui, viu? Eu realmente não conhecia ele. Fiquei feliz de ter juntado duas caminhonetes aqui, porque eu imagino que vocês também não conhecem. Essa aqui tá com pneu. Vamos ver qual pneu que foi colocado nela. Pneu 26570 Aro 18. Pneu de medida original, né? Essa roda me lembra um pouco a roda da SW4 Diamond. 265 ainda vai ser um pouco maior. Porque, se não me engano, a Nissan, ela usa 255. A suspensão traseira dela é fecho de mola. Aí, ó, a suspensão traseira dela é fecho de mola, enquanto a nossa é mola helicoidal. Só que tem uma diferença, né? No caso da Nissan, as versões mais básicas, por exemplo, aquela cabine simples que eu gravei quando eu fui no Uruguai, ela também era fecho de mola, né? Então tem essa diferença. É o que eu falei, eu tô conhecendo o carro aqui junto com vocês. E o câmbio é um câmbio de oito marchas. Vamos dar uma volta nela, pra gente ver como que é. E comenta aqui embaixo, o que vocês acharam? Vocês curtiram a Frontier chinesa? Na boleia da RIT7. Vamos dar uma volta rápida aqui nela, só pra sentir como que é o carro. Eu tava vendo que essa caminhonete, ela já tem... Ela teve várias gerações já, em parceria com a Frontier. Tem das mais antigas, né? Das mais quadradinhas. Tem ela com câmbio manual. Lá na Bolívia. Cara, e ela é esperta. Ela é bem esperta. Porque o motor a diesel, o motor a gasolina, ele vai ter menos torque, né? Mas ele vai ter quase 40 cavalos a mais em relação a diesel, né? 228 cavalos. Ó, vamos ver a câmera 360 graus aqui. Ó. Mas a projeção de trás é a projeção 360. O ar-condicionado aqui, ele é todo touch, ó. A gente mexe aqui. E você pode ajustar direto pela central ou pela tela. Eu gostei muito do acabamento desse carro, viu? Muito mesmo. Achei que... Que ele traz uma... Um luxo pro carro, sabe? Cara, ela anda bem. Ó. Ela é solta. Ela é bem solta. Tá toda original. Esse carro tem 1634 km. É completamente zero quilômetro. Ó, do lado esquerdo aqui, ela tem um botão pra... Pra controle de descida em rampa. Desligar o controle de tração. Eu não sei aonde que mexe no... No computador de bordo dela. Que aqui a gente tem os botões do piloto automático. Ah, tá. Mexe aqui. Ó, tá fazendo 17.3 a cada 100 litros. A cada 100 quilômetros. Editor, coloca a... Coloca a conversão aí pra gente. Então aqui nesses outros dois botões a gente... A gente mexe no... No computador de bordo dela. Cara, eu tô impressionado. A caminhonete é uma delícia. Impressionado não, né? Porque é uma Frontier. A gente conhece a Frontier. Mas é uma caminhonete gasolina, né? Geralmente quando a gente anda em caminhonetes gasolina... A gente espera que vai ser mais manca. E tudo mais. E não, ó. A caminhonete é muito boa. Legal que é macia. Muito macia. O que eu mais gostei é que ela é solta assim na saída. A saída dela eu achei ela bem... Bem ligeira. E aí, pessoal? Curtiram? Tá aí um carro que eu não conhecia. Que eu tô conhecendo junto com vocês aqui. E é mais uma novidade aqui pro canal, né? A gente que só fala de caminhonetes é sempre legal ter a oportunidade... De conhecer novos carros, né? Conhecer novos modelos. E que não tem no Brasil que... Se eu não conhecia, também imagino que vocês não conheciam. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço o proprietário da caminhonete por liberar ela aí... Pra gente ver em detalhes, né? Trazer aqui pra vocês. E sigam as nossas redes sociais. Mais BFMS Oficial, classificados BFMS e também BFMS Rare. E acesse nosso site, bfms.com.br. Compre qualquer produto com valor a partir de 50 reais, tá? Que vocês vão concorrer aí... A Amarok V6 do Oficial Truck. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. A Amarok V6 do Oficial Truck. A Amarok V6 do Oficial Truck. E aí A Amarok V6 do Oficial Truck.